Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve a demarcação de terras indígenas com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A Corte manteve suspensa uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que transferia a demarcação das terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em junho, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da matéria, já havia suspendido a medida ao atender um pedido do PT, do PDT e da Rede Sustentabilidade. Ao votar hoje, Barroso afirmou que é o Parlamento que deve dar a última palavra sobre como será a lei.